Fala pessoal, aqui que tá falando é o Thiago e nesse vídeo vocês pediram e eu vou trazer como jogar bem de Sandy, o nosso querido lendário Dorminhoco. Mas antes, dê seu like e se inscreve no canal se você é novo por aqui, beleza? Pra não perder mais nenhum vídeo. Então vamos começar com seu ataque, com seu super. Bem, o ataque dele é semelhante ao pouco e o ataque dele é meio pequeno, óbvio, mas ele atravessa os inimigos e tem um dano rasurável. Logo, você vai sempre querer acertar dois ou mais inimigos, né? Então isso é muito bom, fora também que você pode atirar em alguns cantos que podem tentar pegar na parede. É um negócio meio complicado, mas você vai se apegando com o tempo, né? E o super dele é uma poça gigante de areia que deixa não só você, mas também os seus aliados invisíveis. E isso é muito bom, é um ótimo suporte tanto pra você quanto pra sua equipe, né? Alguns Brawlers que dependem dessa invisibilidade, você vai estar ajudando muito. E bom, vai depender, né, de como você quer jogar com ele. Existem duas formas de você jogar com o Saint. Uma forma mais de controle, você controlar e dominar a área. Ou uma forma mais suporte mesmo, de você auxiliar mais a sua equipe. Então, se você gosta de jogar mais suporte, mais ajudar a sua equipe, você vai jogar como um suporte. Ou se você gosta de só controlar a área, né, fazer um papel mais de controle, você vai com isso. Vamos começar com o seu acessório. O primeiro acessório é o sonífero, que basicamente ele dorme por dois segundos e aí ele recarrega toda a vida. É muito bom esse acessório, até porque em alguns impasses, se você estiver quase morrendo, você vai lá e se recarrega. Outra coisa também é o Byron Corvo, né, se ele atirar em você, você vai lá e consegue recarregar toda a vida, né, não importa. Então, isso é muito bom, é um ótimo suporte e também cura bastante você. Então, é meio que uma vida instantânea pra você. Então, isso é ótimo, né? E vai ter que manter mais tempo em campo. E o seu segundo é o Nananeném, que o próximo ataque dele pega e deixa o oponente dormindo. Mas, se você atacar o oponente, você acorda ele. É muito importante você se lembrar disso. E, bom, muitas pessoas usam essa forma, né, esse acessório errado. Esse acessório é um acessório de defesa, ok? Defesa, não de ataque. Tem pessoas que usam o primeiro ataque, ataca com o acessório e depois ataca de novo o inimigo de acorda. Não é assim, cara. Se você for usar esse acessório pra atacar, você vai atacar os três tiros, né? E aí, o último tiro, né, o terceiro tiro, você vai usar o acessório. Que aí, o oponente vai ficar dormindo e vai carregar mais ou menos a metade do seu quarto ataque. Dando tempo pra você conseguir carregar e atacar ele. Mas, você vai querer usar mais pra defesa mesmo, até porque a defesa é muito bom. Bom, se algum Brawler for puxar em você, como um Edgar, um Crow, né, um Delon, um Bull, for atacar você, você vai lá, deixa eles dormindo e vai usar. Então, isso é muito bom. Ou então, no pique gema, o Brawler tá com várias gemas lá, você deixa ele dormindo. Aí, sei lá, seu Ogênio puxa ou algum Brawler forte consegue matar ele e tudo mais. Então, isso é muito bom. Ou então, dá mais brecha pro seu time ter mais controle. Porque aí, você deixa os caras dormindo, seu time avança e aí, acaba com eles. Então, é pra isso que você vai usar. No futebol, você vai usar, obviamente, tanto pra fazer gol, você chuta ativa o acessório e ataca rápido. Porque aí, né, eles vão estar dormindo e a bola vai, gol, né? Ou então, se eles forem fazer gol, você vai lá, deixa eles dormindo, pega a bola e chuta pra longe, né? Então, cara, ele é mais pra defensivo, tá? Não usa esse acessório pra ataque, usa mais pra defensivar, né? Pra se proteger e pra proteger os aliados, ok? Bom, agora vamos para os seus poderes de estrela. Areia grossa, ela te dá 100 de dano, né? O que é dano pra caramba até, né? 800 de dano, se eu não me engano. E você vai usar isso mais pra controlar uma certa área e impedir que os seus inimigos se curem, entendeu? Então, você vai jogar essa posta um pouquinho mais avançada no campo, né? Geralmente, você joga no meio, entre os arbustos, pra os seus aliados irem nos arbustos. Você vai jogar um pouquinho mais pra frente, né? No arbusto dos adversários, porque aí eles não vão conseguir se esconder nos arbustos, porque eles vão tomar dano, você vai ficar invisível quando você avançar, e eles também não vão conseguir se curar. Então, é só vantagem atrás de vantagem. E isso você vai jogar se você quiser jogar mais controle, se você quiser mais controlar uma área. Aí você vai com esse, entendeu? Então, isso é muito bom. Recomendo você ir quando tiver dano, controle e dano, né? Então, tipo assim, um Sand junto com um Colt, né? Ou um Sand com uma Piper, um Sand com um Brock, né? Brawler que tenha muito dano. Porque aí o Sand vai controlar muito bem a área, e o outro, ele vai fazer o papel de dano dele, né? Se escondendo ali, vai dar dano, né? Um Corvo, um Leon também, são ótimas opções, entendeu? Então, esses dois aí, ó, sempre vai ser muito bom. E a forma suporte que é com o seu outro poder de estrela, que é o Ventos Curativos. Lembra que eu falei pra vocês que você vai jogar sua poça um pouquinho mais no meio, entre os arbustos ali, pros seus Brawlers entrar no arbusto, e depois entrar na poça sem ninguém ver? Então você vai fazer exatamente isso, só que dessa vez a sua poça não vai dar dano nos inimigos, mas vai curar os seus aliados. Isso é muito bom com uma composição que tenha mais tanque, mais controle. Porque aí você não vai ser o controle, você vai ser o suporte. E aí, tipo, uma MZ, ou então um Daron, né? Que é mais um tanque por aí, né? Você vai conseguir, né? Uma Rosa também é muito bom. E aí você vai indo, né? E aí você vai conseguir controlar mais a área, vai dominar mais o campo, e isso é muito, muito bom, né? E também vai curar os seus aliados, o que é muito bom, e você também. Então, é um combo perfeito, né? Então, vai variar muito do tipo que você gosta de jogar. Em alguns mapas você vai querer ter mais controle do que outros, isso ali é óbvio. Em outros você vai querer ser mais suporte mesmo, até porque o Sandy, ele é os dois, né? Então, pode variar muito. E, se você tá assistindo até aqui, lembre-se de se inscrever se você é novo por aqui, e deixa o like, beleza? Porque isso me motiva a fazer mais vídeos, ok? Agora sim, né? Já expliquei como é que joga com ele, né? A forma de controle e a forma, né? Mais suporte. Agora vamos para os seus modos, aqueles modos que ele mais se destaca, beleza? Sem sobra de dúvidas, Pique Gema, ele é muito bom porque ele protege, não só você, mas o mid adversário, né? Ele dificulta para o mid adversário, ele protege o seu mid. Então, isso é muito, muito bom. E se tiver um assassino, melhor ainda, porque aí ele vai usar a poça do Leon para chegar no mid adversário, o que é ótimo, né? Então, isso é muito, muito bom. Você pode curar ou você pode dar dano. Aí vai variar muito do mapa e do jeito que você joga também. No futebol, ele também é muito bom. Em mapas fechados, você vai com o poder da estrela, da areia grossa, porque aí, né, você joga naquela área ali, seus aliados ficam invisíveis e os outros vão tomar dano. Então, isso é muito bom. Ou então, se tiver muito tanque, né? Aí você vai lá e usa cura, né? Mas, geralmente, é mais dano mesmo que você vai querer usar. E também na zona estratégica. Na zona estratégica, você vai de dano, porque aí você joga a sua poça ali e os inimigos, né, eles vão escolher ou ficar ali tomando dano e não se curar, ou então eles vão ter que ir embora, né? Então, vai depender muito disso, né? E se tiver uma composição que não tenha cura, vai ser muito arriscado, né? Então, tipo assim, ninguém vai querer ficar numa areia ficando tomando dano. Por mais que seja sem de dano, cara, faz muita diferença. E você ainda não se cura. Então, se não tiver um pouco, um bairro pra te curar, né, você não vai querer ficar ali na poça ali. Então, é mais ou menos bom pra isso na zona estratégica. No combate solo e no combate duplo, ele também é ótimo. A poça dele, principalmente no final, é ótima, porque aí você joga ali, você confunde todo mundo e óbvio que você vai com ventos curativos, né? Porque aí você vai se curar, vai ficar invisível, né, pra confundir os adversários. E aí vai depender, né, se você gosta de jogar mais agressivo ou mais defensivo. Se você gosta de jogar mais agressivo, você vai, com certeza, com o seu segundo acessório, o nananeném. Agora, se você gosta de jogar mais de boa, sabe, não entrar em muita briga, sabe, você gosta de ficar ali na sua, né, no seu canto. Se vier alguém, você depende, se não vier ninguém, você fica ali, né, protegendo a sua área, indo de acordo com a fumaça. Aí você vai, obviamente, com o primeiro acessório, porque aí você entra no impasse, você se esconde numa moita, se tiver com pouca vida, usa, recarrega e já sai pro impasse de novo. Então, vai variar muito do jeito que você gosta de jogar no combate, ok? No knockout, ele também é muito bom em mapas fechados. Como eu disse, o nananeném dele é muito bom porque ele vai deixar os Brawlers adversários atordoados. E isso é muito bom porque aí, cara, se tiver algum assassino na sua equipe, vai ser muito bom ou um lançador, principalmente, porque aí ele vai metralhar aquele Brawler. E dá pra fazer um combo do Grom com o Sand, porque aí o Sand bota eles pra dormir e o Grom usa o acessório dele e atira três minas direto naquele Brawler. Então, é um ótimo combo e dá pra você fazer. Ou então, você usar o combo do Dyna, que aí você deixa ele pra dormir e aí usa o Super do Dyna. Enfim, tem vários combos que você pode fazer nesse estilo. Então, é muito bom e aí o Brawler vai lá e morre e acabou. Entendeu? Então, tipo assim, é muito, muito bom e você ainda deixa os Brawlers Invisível. Cara, o Sand é um dos, se não o melhor suporte pra equipe. Ok? Então, fica ligado nisso. E bom, vamos para as suas engrenagens. Bom, sem sobra de dúvidas, a melhor engrenagem pra ele, velocidade e dano. Só. Se não tiver tanta moita assim, aí você vai com a engrenagem de escudo, tá? E aí, é só isso, cara. Tipo, você vai ficar com pouca vida, você vai dar mais dano, né? Dependendo se você tiver o Nananenem ou não, você vai se curar. Se você for com o outro acessório, o primeiro acessório, você vai, obviamente, com escudo, né? Aí você vai velocidade e escudo. Mas se você tiver o Nananenem, você vai dano e velocidade. Velocidade sempre, porque se locomover mais rápido nas moitas, é muito bom, porque aí você joga a poça, se locomove bem rápido na moita, já entra na poça, vai pra outra moita, se locomove rápido, o inimigo não sabe nem onde você tá. Entendeu? Então isso é muito bom. Bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, porque isso me ajuda demais. E se você é novo por aqui, se inscreve, beleza? Porque meu canal tem muito vídeo desse conteúdo e também de vários outros jogos, beleza? Então, fui! E você é novo por aqui, se inscreve, beleza?